Música Eu não caio do cavalo, nem do pulo e nem do gato Dando dinheiro, cantando a viola é meu trabalho Dando dinheiro, cantando a viola é meu trabalho Eu não caio do cavalo, nem do pulo e nem do gato Eu não caio do cavalo, nem do gato Música Não vou nunca, tô por lebre, não vou por si popular Eu não tomo de rotina, não vou peito sem abraço E não vou lá na barra, não me cheguei o pão Eu caminho, meu ajudo, que nem do gato Música 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 Quem sabe aguentar saudade, não aceita desafor Eu amo de menos que eu piso por cima da prato Quem não gosta de viola que não foi um velho A viola tá de medo, cantando a viola Quem não gosta de viola que não foi um velho A viola tá de medo, cantando a viola Música Música Amém.